E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora mais uma modificação do projeto Insanity Esse aqui é o pack de áudio Insanity, que foi compartilhado pelo site da MixMods E eu vou estar demonstrando para vocês aqui a maioria dos sons que eu consegui demonstrar para vocês Que vai ser todos novos, remasterizados, com uma ótima qualidade E vai ser show de bola para vocês que estão procurando o novo pack de áudios Esse daqui é o do projeto Insanity do Ezequiel Então começando aqui pelo menu Quando você já inicia você vai ter um novo áudio de menu Quando você faz o movimento no menu Quando você acessa Então vai lembrar o áudio do menu do GTA V Então este pack de áudio aqui do Insanity Vai ter áudios retirados do GTA V, GTA IV e do Max Pine 3 Fora outros jogos aí que talvez vai ter também Então vou estar iniciando aqui um jogo para vocês verem O áudio aqui ó Está totalmente já modificado Tá Então vai ir a modificar áudio dos veículos O scanner da polícia Áudio de colisões Áudio de perseguição da polícia Do load screen que é isso que eu acabei de mostrar aí Do ambiente Tá Alguns ambientes quando você entra em lojas Tudo Toca uma musiquinha nova Tá E mais Bem Com mais qualidade né Bem definida o áudio Dos menus que eu mostrei também Das buzinas Dos veículos Explosões Armas Socos em objetos Tá Alguns objetos quando você dá um soco Ele vai ter o áudio né Na madeira Não na parede né E também O som de missão completada tá Pode ser né Que Venha a ocorrer algum tipo de bug aí né Em algum áudio de veículo Por exemplo Veículo turismo ou super GT Ou algum bug de missão cluqueira Não é 100% garantido né Depende aí de como tivesse o GTA A melhor forma mesmo é você estar lá E Testar o jogo aí normalmente tá Então Vou demonstrar aqui ó Deixa eu ver se já tá no máximo Que o áudio Aumentar pra vocês ouvirem aí ó Nem vou deixar a música no vídeo Vou deixar só O áudio do jogo pra vocês verem tá Então vamos lá Ele andando ó Conforme ele anda pisando na Na madeira Uns áudio vai ser baixo Outros vai ser Alto demais É assim mesmo tá Esse daqui é a versão 2.1 Talvez né Como ele tá no projeto em Sante Venha Ser lançado uma outra versão mais recente Aí eu tô Vou tá compartilhando com vocês Então como essa aqui foi postada Pela Pela Pelo site da MixMods Lá Vou deixar o link na descrição Pra vocês poderem tá visitando lá O site Da MixMods lá E ver Algumas coisas referentes aí Essas modificações E Sunnit Tá Que ele explica bem direitinho Lá o DJ Junior JR Então vocês leiam lá Com cautela Com cuidadinho E entenda direitinho O que tá sendo Produzido Então vamos começar aqui ó Vamos começar logo Pelos veículos né Que é o principal ponto Depois eu venho Com os outros objetos Alguns veículos aqui Eu vou tentar mostrar O máximo diferenciado possível Tá Tem mais de 200 veículos aqui No jogo Vou mostrar só alguns ó Que eu já deixei demarcada aqui Que eu sei que A diferença do áudio varia Vocês repararam aí Que ao entrar no veículo né Abrir e fechar de porta Não é ó Vou colocar de novo aqui Pra ele dar partida No No veículo ó Essa musiquinha aí É da Grove City Stand Não tem nada a ver Olha aí Partida nova no No veículo né Que ele dá a partida Ah é ó Tá Como eu disse Essa musiquinha Que tá tocando aí Do Do áudio ambiente É da Da modificação Da Grove Street Insanity Tá É outra modificação Tem nada a ver Com esse pack de áudio Isso aí é opcional Eu saí de perto Aqui ó Aí ó Parou a musiquinha Então temos aí O áudio do carro Motor ligado Tá É Olha só Lembrando que Esse pack aqui Instalado pelo Mod Loader Tá aqui ó Eles adicionam Apenas a pasta Insanity Audio Tá aqui ativado Se eu desativar Ó O áudio volta ao normal Tá vendo ó O antigo Original Olha a ré Como tá diferente Ó Ó A aceleração Totalmente horrível Então O áudio Insanity Ele Remasterizou Praticamente Ele utilizou Os áudios Originais Só que em alta definição Mais realista Né Então ó A ré Diferenciada E olha só A aceleração Olha o áudio Da batida Pertem atenção Em todos os áudios Dos objetos A lataria raspando Né Como eu havia dito Quando você dá um soco Aqui ó Olha Balançada a grade Tem algumas madeiras Aqui Cadê Onde é que tem madeira Aqui Tem áudio novo Também ó Aqui ó Ó E por aí vai O bacana Que se você tiver Só Ficou perfeito Com os veículos Esportivos Que eu instalei Né Independente De qualquer veículo Ele fica perfeito O áudio Vou pegar um outro Veículo aqui ó Diferente Pra gente ver Aqui era o Tug Aquele veículo Que fica na Ó Ele dá a partida Também Que fica na Que é o repoque Que fica na Nos Aeroportos Aquele pequenininho De uma pessoa Então eu modifiquei Né Esse pack de áudio Depois eu posto Pra vocês Que eu tô montando Ainda Então aqui era o repoque Tá O veículo aqui Não tem nada a ver Bullet Também Vai ser diferente Né Vou pegar aqui Os veículos Vai dar partida No veículo O áudio Do motor Na lenta Muito bom Essas reduzidas Ficaram show de bola Se acelera E solta o acelerador Olha só Fica perfeito Com os veículos Esportivos Vamos pegar aqui Um outro Rapidamente Aqui ó O áudio das batidas Ficaram perfeito Também As buzinas Reparem que tem o barulho Até da mudança De marcha Não tem nada a ver Check Check Um cleque Tente que você solta O acelerador Vamos ver o buzão Aqui Como é que tá O áudio do buzão A buzina dele Chega a câmera bem perto Quando a câmera Tá perto do veículo O áudio fica mais alto Então pode ter uma variação No volume do áudio Tá Um áudio você pode escutar Mais alto do que o outro Isso também pode ser Por causa da aproximação Da câmera Tá Como aqui o buzão é grande A câmera fica um pouco longe O áudio fica meio baixo Mas se eu colocar a câmera Dentro do veículo Quando eu chego perto da câmera O motor fica mais alto O volume Outra coisa bacana aqui É a ré dos veículos Grande Presta atenção Tem uns veículos aqui Pera aí Deixa eu Tá aqui É isso aí Vamos ver aqui O Hermes Cadê o Hermes? Aqui O motorzinho dele na lenta Tá com o meu pico Cadê? Cadê? Vamos pegar Cusina Infernos Vamos ver aqui O inferno Sempre variando O áudio de cada Conjunto de veículos Abre a porta A lenta A lenta dele Se você estiver longe Com a câmera O áudio diminui Tá vendo? Isso é o original do jogo Se você encontrar áudios Muito altos Muito baixos Dependendo de onde você estiver De longe E perto Olha a lenta desse aqui Como eu disse Ficou perfeito Com os veículos O pack de veículos Eu já tinha editado Antes de instalar esse áudio Incrivelmente O áudio Combinou com a posição De cada veículo Com essa Ferrari Com esse áudio Ficou muito realista Muito show Olha a passagem A troca de marchas Detalhe Essa reduzida Tá muito show Acelerada De carro esportivo mesmo É o Infernos O Infernos É um veículo Original esportivo Show de bola Vamos ter aqui também O Sabre Olha Dá um de corrida Tá que é difícil Controlar o deles Muito bacana Reduzida também Vamos ver o Monster Também Aproveitar Vamos ver aqui o Monster Aumentou a qualidade Aumentou a qualidade do modelo original Aumentou a qualidade do modelo original Tudo em alta qualidade Swat van O áudio não Olha Caminhão 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 Ruzina bem estridente Nossa Olha o áudio Isso aqui já veio no pack Desse espirro né Desse espirro né Da freada do bicho Quando você solta o acelerador ele faz isso A ré O mais bacana é que você acelera quando você solta o acelerador automaticamente ele já dá esse espirrinho E logo em seguida você escuta um barulho como se tivesse as pastilhas de freio pegando né Ranjindo ó Preste atenção Isso aí Esse aí por último Esse tipo um açuquinhozinho Muito Olha aí Muito realista ficou Caminhão aqui Tá show de bola Perfeito ficou Vamos ver aqui o O elegante aqui O áudio Que é os veículos mais Estiloso né O elegante É o exótico Não é esportivo É um veículo mais Família né Então Conforme Os veículos originais né Do jogo ele manteve o áudio padrão Os esportivo com áudio mais Esportivo E os veículos tipo Família assim Familiares Sedãs né Que não são esportivo mas Pra sua cara Do novo modelo Os atropelamentos Das pessoas Olha só Meu Deus Não consegui acertar um O áudio da... Deixa eu ver o áudio do dinheiro O áudio do dinheiro aqui ó Os socos também Esse áudio do soco É novo também o áudio do dinheiro É novo também o áudio do dinheiro Vamos ver o áudio do dinheiro Vamos ver de perto aqui agora E é isso aí Vamos ver o tratorzinho aqui Tô batendo na lataria né Os pedestres ó Units reportando Uh... Black male Early 20s Black hair Hoverly armed e danger At... Uh... 17 North East Marina Beach Suspect last seen On a green tractor Green tractor Ai a polícia vem atrás Cadê o... Cadê o... Aqui ó Sem feira combinada O áudio Ó o áudio arrastando a lataria da moto no chão O áudio da polícia Sirene As perseguições né O áudio da polícia O áudio da polícia O áudio da polícia Aí... Começa o tiroteio Uma polícia né O outro veículo aqui Vamos ver aqui um outro veículo esportivo aqui Acho que o clube lembra O clube ó Tem que caber até os ossos quebrando A espada né O carro veículo raspando Ó Muito realista Muito legal mesmo Vamos ver a caminhonete O áudio Vamos ver o FPI Rancho Ó O áudio Lá Hm Fá Hej Eita Meldeu a cara Vamos pegar o Fênix Vamos testar aqui o bicho Eitas, tá muito louco esses áudios aqui Super GT, outro carro esportivo aqui Que é o que as vezes pode ocorrer algum tipo de bug, né? Ou turismo também, né? Utiliza o mesmo áudio Ó, tá tudo ok, ó Vou ter que arrumar o Handiclick desse carro aqui Deixa eu ver o turismo Cadê o RST de turismo Aqui Olha o áudio, tá perfeito Ai, polícia O áudio ficou perfeito Vamos ver aqui o caminhãozinho Müller Aumentada a qualidade do áudio, né? Tá lá, tá lá E o camper, vamos ver a Kombi aqui, o camper, como é que tá Isso aí Vamos ver as motos Vou pegar as 600 aqui É fila da mãe É fila da mãe Levanta a moto aí Ó a lenta dela Nossa, muito louco Ficou muito louco essa acelerada Ficou muito louco essa acelerada Perfeito áudio Ele fazer esse áudio assim Segura acelerador e freio de mão Eita pancada feia O áudio dessa foi grave até demais Mas ficou muito louco Mas ficou muito louco o áudio da moto Então Esse áudio que vocês escutam Quando os pedestres estiverem andando de moto É esse áudio que vocês vão ouvir Esse ronco da acelerada Então vai ficar muito louco aí no GTA Esse ronco Exatamente esse Eita, fui preso Deixa eu iniciar aqui rapidamente Esse áudio da moto tá perfeito Essa aceleração Quando você vê os pedestres andando pelas ruas de moto O áudio é somente esse que vai ouvir Deixa eu segurar ele aqui É esse o áudio que você vai ver das motos Pelas ruas de moto Quando passar o motociclo Não é esse agora Esse aqui é o áudio pra você O Ciclê O Ciclê Isso que tá bacana Vamos ver aqui a outra moto Fágil, né? Conforme o tamanho dela é o áudio, né? Vidro quebrando, latar e amassando Olha a lenta Bacaninha Vem aqui a Vai fire Oi Oi Eu acho que é a freeway, eu acho que é a mesma coisa, deixa eu ver. Não, olha só, chopper né, olha, só a lenda já arregaça, olha isso mano. O áudio das motos tá impressionante, olha isso, só uma aceleradinha, você dá um toquezinho, tá lenta. As recusidas tão muito churras, perfeito. Não sei nem se essa das bicicletas ele modificou também alguma coisa, deixa eu ver. O sininho tá diferente, ó, tá até um efeito de eco. Ó, tá diferente, parece que tem um eco. Bicicleta, eu tenho que ver tudo. E é isso aí, eu acho que eu não tô esquecendo de nada não. Qual é, F-C-900? 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 Você nunca me enganou, senhor? Sim, certo! Oh, oh, oh! Morte do olho também! Vamos, velho! Helicópteros... Já vamos colocar logo lá em cima? Logo? Nem me lembro... Aqui, ó... Helicópteros... A hélice do helicóptero, né? Vamos ver o dos outros, rapidamente... Do... Maverick... Um áudio metalizado, você ouve... Ué, porque que é helicóptero? Muito realista o áudio do Maverick... Dá uma reduzida... Dá pra você ouvir o metal da corrente girando dentro do motor lá... Em alta velocidade... Igual um helicóptero... Bem real da vida real mesmo... E olha que eu não tô nem acelerando, hein? Tô reduzindo aqui, ó... A altura... Cortando o vento, né? Dá uma acelerada aqui nele... Muito louco... Repare que o áudio do... Do... Do naís metalizado... É da... Seria da hélice que vem aqui na cauda, ó... Quando a hélice da cauda... Chega perto da tela... O áudio fica bem mais alto, ó... Desse metal das correntes girando... É da... Quando você vira o helicóptero... Ó... O áudio diminui, ó... Aí você escuta só o áudio da hélice principal... Que é essa maior aí do centro... Quando você chega perto da cauda... É um áudio metalizado... O áudio das explosões também tão perfeito... Muito perfeito... Muito realista... São pequenos detalhes que... Que muda a cara do jogo, né? O Sparrow... Aquele pequenininho lá de centro... Próximo aqui... Ok... Vamos ver o Dodô aqui... Vamos ver o outro... E por aí vai... Tem muitos outros veículos, né? Que é o... Fork Fit... O Mauer... O Candy... O Vortex... Mas eu não vou perder tanto tempo assim também não... Pra mostrar um por um, né? Acho que até os especiais aqui... O RC, ó... Eu não sei se ele alterou... Deixa eu ver... Continua... Buzina... Vai ter... Lojas ambiente... Deixa eu ver se tem alguma loja aqui no mapa... Pra mim achar alguma loja... Veja... Vamos lá... Olha os pulos, ó... Vocês ouviram aí a moto passando? Vamos chegar perto... Olha como tá bem realista, ó... Ficou muito legal, hein? Até alguns efeitos aqui do CJ vomitando, né? Como é que o... Ezequiel até demonstrou no vídeo dele... Só que... Aonde o ambiente... Até eu vomitar vai demorar... Vai demorar... Vai demorar... Mas... Eu vou deixar aí o link do canal do Ezequiel... Pra vocês verem também, ó... Que ele demonstra lá... Algumas coisinhas lá... Provavelmente não vai dar pra me demonstrar tudo aqui... Ai, esses pulos aí, ó... Ruzina... Pessoa gritando... Tá? Até o áudio dos trenhos também... Não vi, ó... Acho que dá pra ver o Nitro... Não sei se os táxis aqui tão... Com o Nitro... Mas vamos tentar ver aqui... Pelo menos o Nitro, né? Parece um foguete... Parece um foguete... Eita, porra... Bom, esse... Esse daí da... Da batida aí... Não tem nada a ver com o Pac, não... Isso aqui era uma modificação que eu tava fazendo aqui pra mim... O CJ sai gritando pela janela aí... E talvez eu possa ir mais pra frente... E é isso aí... O Nitro parece um foguete, mano... Cadê o... O áudio do táxi... Parece um foguete, né? E as explosões... Vamos ver a explosão aqui... Show de bola, né? Vamos ver rapidamente as armas... É... O vídeo vai ficar longo mesmo... Mas... Quem quiser ver, tá aí, né? É uma vez na vida que a gente faz vídeo... Então... Eu não me importo por vídeos longos, não... Quem quer ver, vê... Quem não quiser... Fica de boa... Faz o download lá e usa... Então, olha aí... Vamos ver aqui a... Eita... É novo... Só o áudio do dinheiro que ficou um pouquinho baixinho, né? Ó... Deixa eu tirar a arma... Vamos pegar o dinheiro... O CJ fala... Tá aí em cima... Cês escutam a moeda caindo, né? Caso vocês encontrem algum tipo de erro, né? Lá no site da Mid Mods... Ele recomenda remover uma pasta Pits... Que vem junto, tá? Quando vocês instalarem pelo Mod Loader, né? Cês leiam lá direitinho que vocês vão ter... A indicação lá... Correta do que fazer... Deixa eu ver uma coisa... O Bandito, se eu não me engano... Qual que era o áudio do Bandito? É igual de uma moto... É o mesmo da moto... Então... Cadê as armas? Então deixa eu ver se eu tenho aqui a... Deserte Eagle aqui, ó... E o barulho das cápsulas de balas aí... Silenciador... Deixa eu desativar aqui a... Polícia... Pra não ficar enchendo o meu saco... Bacana... Bacana... Mais escopeta aqui, ó... De cano cerrado... Dois diga eu ainda o player...? Vai ter baixo... Ah, dois... Fó, tá com... Tô hoje... Dois vir sua arma... Proofes... Mas eu quero ler o garoto... Então... Óbvio... Enfim, lady... De combate, se eu não me engano, é o mesmo... O mesmo... Não tem... SMG ó A Tec 9 e a SMG é o mesmo áudio SMG ó Ele só dá uma modificada no próprio áudio utilizado Deixa mais fino ou mais grave o som né Igual a K7 e a M4 São o mesmo áudio Mas ele É o mesmo áudio Os rifles Eita porra RPG as explosões Nossa que foi isso parece que a buzina disparou É o mesmo áudio É o mesmo áudio Flamitor Olha que bacana O áudio do Flamitor também tá muito bom Tá bem realista Ih cadê a minigun Ó o áudio da minigun Sem disparar O áudio já arregaça Só no motor girando O que aconteceu aí Aí parou Só o motor girando Muito bacana Nossa Arregaçou mano Esse áudio da minigun tá muito bacana Ó o dinheiro Ó o dinheiro Mas a minigun aqui O áudio Chega trem na tela aqui mano Perfeito Nossa Essa minigun ficou muito show O áudio daqui ó O estabelecimento abrindo as portas Aqui ó O extintor né Se não me engano Acho que até o áudio Vou pegar aqui ó Entra aí CJ Eu acho que até o áudio Entra CJ aqui no caminhão Dá água Deixa eu ver Não sei se foi muito dificil Tá indoidando tudo aqui E o áudio O áudio desse espirro da água né Quarenta ser novo também O spray Bem legal né Granadas As explosões né Gás lacrimogênio Gás lacrimogênio Muito longe Gás lacrimogênio Acho que não tem áudio não Vamos ver o outro aqui O botãozinho ó O barulho ó Aí viu Vamos fazer um teste aqui de novo ó Do botãozinho ó Cachorro Cachorro E Fazer equipamento né O extintor aqui ó O áudio bem mais realista Pessoal passando mal Câmera fotográfica Olha o curso de divisão noturna Ó Bacana hein Paraquedas Paraquedas Eu não sei se tem alguma coisa Deixa eu ver O áudio dele caindo Cortando o vento Cortando o vento Tá novo também ó Tá até alto Barulho da lona O pack de armas Insane Eu já postei Nos vídeos anteriores a este Onde vem esse paraquedas Perfeito né Muito louco Cadê armas Eu acho que um só né Olha o áudio das motos Arregaçando aí Aqui não vai ter nada né Só áudio de colisão mesmo Batendo E o jetpack Vamos ver Vamos com quem esse dia O áudio de jetpack Chegar perto Colocar a câmera de perto Para ouvir O fogo né Olha aí Bacana né Vai ter muito mais áudios aí Mas o que eu consegui Lembrar é esse aí Para vocês poderem estar Tendo a noção Da qualidade Que está ficando Aqui o áudio Do projeto Insane Ai tá porra Pisei em cima do gado Então tá aí ó Quem quiser testar Eu vou deixar o link De download No meu blog Também Porque lá no meu blog Já vai ter uma sessão Só de pack de áudios Também Para facilitar Para o pessoal aí Pode estar adicionando Através do mod Loader E se divertindo aí Tá Qualquer É só remover E removendo Vocês podem estar Alterando as pastas Aí removendo O áudio correspondente Né Eles vão ter que dar Uma pesquisadinha Para saber qual que é O áudio de cada Cada veículo Tudo né Eu não recomendo Vocês editar Nada aqui Né Quem tiver que editar Quem vai ser Vai ser o Ezequiel Mesmo Postando uma próxima versão Caso ele faça Essa aqui é a versão 2.1 Se ele vier postar Uma nova versão Aí eu mostro Para vocês E é isso aí galera Beleza então Ficou muito bacana Aí ó Pacto de áudio E quem quiser Só fazer o download Aí Beleza então Então Fui Start trippin'